A Maria foi aprovada para o concurso de medicina na Universidade Federal do Pará. Ela passou em uma das vagas para estudantes que fizeram o ensino médio em escolas públicas. Mas quando ela foi fazer a inscrição, negaram. Segundo a Universidade Federal do Pará, escola privada conveniada ao sistema de ensino público não conta. A DPU discorda, e a justiça o que acha. Para começo de conversa, bora entender isso melhor. Uma escola conveniada é uma instituição privada, mas os funcionários são das redes pública municipal e estadual. E esses lugares se mantêm com recursos públicos e doações da sociedade. A Maria estudou numa escola, sim, no primeiro e no segundo ano do ensino médio. O terceiro ela fez numa escola pública tradicional mesmo. Como o recurso administrativo também foi negado pela universidade e a estudante tem poucos recursos financeiros, ela procurou a DPU. A gente argumentou que nesses casos precisa avaliar caso a caso. E que apesar dessa escola ser particular, ela cumpre funções de uma escola pública e é voltada para uma população de baixa renda. A justiça concordou que a Maria não deveria perder o direito de cursar o ensino superior e determinou que a Universidade Federal do Pará fizesse a matrícula dela. Aí sim!